Pessoal, então vamos hoje para a nossa aula número 3. Então, eu bebo café e leite. Eu bebo café e leite. Eu bebo café e leite. Eu bebo água e suco. Eu bebo água e suco. Eu bebo chá e refrigerante. Eu bebo chá e refrigerante. Eu como queijo e bebo leite. Eu como queijo e bebo leite. Então, eu como queijo e bebo leite. Bom, pessoal, foram essas frases. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa like. Deixa comentários aqui na descrição. Se você é novo aqui no canal, que não é inscrito, se inscreva que vai estar me ajudando bastante. E muito obrigada. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí